Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou com um carro aqui que já foi meu sonho de consumo, que é um Ford Fusion V6. E esse aqui é da última safra, ano 2012-2012. É a última safra do Fusion V6 que chegou aqui no Brasil. E ele já tem algumas diferenças, como essas rodas que tem um desenho diferenciado, são exclusivas da versão V6. Até então, tanta vez vocês contam, 4 cilindros usavam as mesmas rodas. E agora, de 2011-2012, esses dois últimos anos, o V6 teve essas rodas diferenciadas, que manteve o mesmo tamanho, 17, com pneus 2, 2550. De estética externa, além disso, ele também ganhou esse sensor Blitz, sensor de ponto cego. Ao invés de ter aquele espelinho lateral, ele tem um sensor que acende a luz caso apareça um carro do lado. É um carro muito bonito. Ele, na verdade, é um Fusion G1 ainda com facelift. Muita gente chama ele de G2, mas, na verdade, é um facelift da primeira geração. O dono colocou esse desenho aqui bem curioso. Eu rachei o bico, achei legal. E essas ponteiras um pouco maiores que o normal. Essa última safra 11-12 também ganhou a câmera traseira de ré. Antes não tinha, só tinha os sensores. Esse aqui é o preto perolizado. Ele ainda tinha essa senha aqui, que veio lá do Ford Taurus dos anos 90, e que o G3 já veio pra cá. Esse é o AWD. Ele tinha na safra 11-12 já o teto solar de série. Antes disso, era opcional também. E esse belo badge aqui, da bandeira norte-americana, que é muito bonita. E esse é o visual externo dele. É um carro com 4,84m de comprimento, 2,73m de entre-eixos. E nos Estados Unidos é considerado uma categoria mid-size, tendo como rivais Volkswagen Passat, Chevrolet Malibu, Toyota Camry, Honda Accord, entre outros aí. Nissan Altma, entre outros carros de segmento mid-size. Acima dele a gente tem o Ford Taurus, que é o full-size da marca. E abaixo a gente tinha o Ford Fox Sedan. Vamos conhecer um pouquinho do interior dele. Bom pessoal, aqui no interior do Ford Fusion, a gente tem um carro que tem um bom acabamento. Olha, essa superfície aqui é toda macia. Tem um porta-trecos aqui, porta-moedas. Ele tem um farol automático. Tem um dimmer e tem a abertura do porta-malas. Aqui tem os botões ergonomicamente bem posicionados, você consegue achar facilmente. Aqui tem um porta-copos. Ele tem um som premium da Sony de 390 watts RMS. Tem um porta-trecos aqui. Ele tem 12 alto-falantes no total. Tem esse acabamento que é em plástico que imita fibra de carbono. Tem aqui o botão de controle de tração. Ele tem todos os botões físicos aqui, que você pode também controlar na central. 2010 em diante, ele passou a ter o GPS. As primeiras versões vieram com ele somente do México, aí precisava fazer uma atualização. Mas esse nesse ano, 2012, 2011, também já vinha de série, com o GPS já em português, já funcionando aqui no Brasil. A diferença é que aí, quando fazia essa atualização, perdia os comandos de voz em português. Bom, ele tem mapa aqui do Brasil inteiro. A central dele é uma central simples, mas já é touchscreen. Você consegue controlar áudio, o clima. E tem os botões físicos aqui também. É legal que essa versão tem os LEDs aqui no porta-copes, que você consegue trocar. E o câmbio tem uma leve diferença em relação aos 2010. Esse 2011, 2012, ele perdeu... Você conseguia colocar o câmbio para cá e controlar para frente e para trás, ele trocava a marcha. Aqui agora veio para os botões. Bom, ele tem mais essa peça aqui de acabamento, que imita fibra de carbono. Porta-luvas. Mais um porta-copos ali do outro lado. E aqui o belo teto solar tem um porta-óculos aqui também. Tem um retrovisor fotocrômico. E aqui o belo teto solar que ele tem. Tem as luzes individuais. Aqui também, com luz. E aqui, esse é o desenho do banco dele. É um banco bem confortável. Aqui tem um porta-copos, porta-trecos, com dois estágios, uma gavetinha mais fina e outra mais funda, com entrada USB do sistema SYNC, com iluminação LED. Tem a tomada ali 12 volts e uma entrada de áudio também. Entrada P2. Obviamente que ele tem os comandos elétricos aqui dos bancos. Totalmente elétrico. Inclusive, totalmente elétrico. Inclusive, o lombar também. Mas não tem memórias. Esse aqui é o belo painel que ele tem. O dono, no Forescan, trocou o consumo para quilômetros por litro. Por padrão, litros a cada 100 quilômetros. E ele trocou para esse padrão brasileiro que a gente está acostumado, que é melhor até no Forescan. Dá para fazer várias modificações no Forescan. Aquele software gratuito lá, desde que você tem um scannerzinho desses chineses mesmo, com chave MSHS. Você consegue controlar várias coisas. tanto aqui, quanto aqui na central do carro. Uma coisa legal dessa central é que ela tem um... Esse jukebox aqui. É um HD de 10 GB interno que ele tem. Além de tocar DVD, que é a geração nova, que é esse que está aqui do lado, que é o meu Fusion, ele já não tem mais DVD. Obviamente que só está com o carro parado, mas além do DVD você tem esse jukebox, que você consegue gravar nesse disco rígido interno. Tanto um DVD, quanto músicas de CD. Enfim, tem essa memória interna dele. Legal para caramba. Bom, vamos ver o espaço dele. Bom, aqui está para mim. Deixa eu só ajustar o banco aqui para cima. Aqui está ajustado para mim, que tem 1,75 de altura. Tem cinco dedos. Cinco dedos até o teto, mais ou menos. Vamos ver agora a parte de trás. E agora, eu atrás de mim. Eu tenho cinco, seis dedos, mais ou menos, até o banco. Sete dedos, praticamente, até o banco. É um banco bem confortável. Mais cinco dedos até o teto. É um banco bem confortável. Essa última safra aqui teve algumas diferenças em relação até 2010. Em 2011, 2012, tem esses apoios de cabeça assim. E não são todos assim, igual eram nos anos até 2010. É o banco aqui, tem um porta-copos. Tem cinto, obviamente, de três pontos para todo mundo. Aqui o console central é um pouco ressaltado, por causa do eixo cardano, que tem a transmissão. Aqui são os LEDs, que mudam de cor também, que iluminam aqui os pés. E aqui não tem, só tem esse porta-trecos. Não tem nenhum porta-copos aqui, só esse da lateral mesmo. Tem um alto-falante aqui, aqui é plástico fofo, aqui é couro, e aqui é plástico duro. Esse é o espaço, é um espaço ok para a categoria. Ele tem os airbags frontais, laterais e de cortina. Tem aqui a iluminação traseira, de três pontos. Nisso ele é, inclusive, mais completo que o Fusion G3. O Fusion G3 só tem uma luz única aqui atrás. Nisso o G2 acaba sendo mais vantajoso, apesar de ser um pouco menos espaçoso internamente. Mas é isso aí, ele tem um bom couro, uma boa qualidade percebida. Gostei, gostei. É um bom acabamento, sim. Esse aqui é o porta-malas dele. Usa aqui esse sistema pantográfico aqui, bem interessante, que não rouba espaço. Tem esse aqui. Essa entrada, esse puxador anti-sequestro. E esse é o porta-malas, está cheio de coisa. É um belo porta-malas, bem grande. Tem esse botão aqui para rebater os bancos também. E eu vou colocar a litragem na tela para vocês. Tem essa alça para você puxar também. Bem acabado, bem acabado. Bom, pessoal, aqui é o powertrain dele. É um Duratec 3 litros, com 243 cavalos de potência máxima, a 6.550 RPM. Ele tem uma potência específica alta, porém é num giro bem inatingível. Então, lá em cima, logo, logo, o câmbio acaba passando marcha ali próximo desse giro. Não se aproveita muito esse pico, mas ainda assim é uma boa potência para um motor de 3 litros. Lembrando que aqui no Brasil, dessa época, era o V6 com a menor litragem, consequentemente, com a menor performance do segmento. Lá nos Estados Unidos tinha o 3.5 ainda, de 263 cavalos de potência máxima, a 6.250 RPM. Mas aqui no Brasil só veio 3 litros apenas. Lembrando que esse 3.5 nos Estados Unidos era da versão Sport, que era acima dessa. Esse é um Duratec totalmente alumínio, com variação na admissão e no escape. Esse Duratec é aquele que veio lá desde o Ford Taurus. Esse Duratec é aquele que veio lá desde o Ford Taurus, que eu já gravei para vocês, mas que foi recebendo diversas melhorias e subiu de 200 cavalos para 243 cavalos nessa geração. Uma diferença é que esse aqui, esse 5W20, é o dono que colocou. Ele vinha até em 2010, depois a Ford tirou, deixou sem nada, porque ela passou a recomendar o 5W30. Porém, nos Estados Unidos, ela manteve o 5W20, que é o que esse dono utiliza. Ele até falou com um rapaz do outro canal do Auto de Data, que fala mais sobre esse Fusion V6, foi pesquisar e tal, e parece que a Ford voltou atrás e voltou a recomendar o 5W20, que é o que até então, até os 2010, era o óleo recomendável para esse motor. E aí parece que hoje já voltou a ser o óleo indicado, o 5W20 para esse motor V6. E é o óleo que ele usa mesmo, há mais de um ano, sem problema nenhum. O carro até esquenta mais, mais rápido, né? Não esquenta mais, porque atinge mais rapidamente a temperatura de trabalho e ajuda um pouco no consumo. Ele está com o filtro K&N Inbox, então mantém a originalidade. É um motor robusto, de um modo geral. Tem alguns cuidados que o dono tem que ter com os bicos injetores, há alguns casos dele travar aberto e aí geram alguns problemas, pode até gerar um calço hidráulico. O câmbio dele é o 6F35, é o mesmo do Fusion G3, só que a gente fala que esse aqui é o 6F35, segunda geração, ou revisão 2, esse aqui é o revisão 1. Mas basicamente são os mesmos câmbios com algumas diferenças muito pequenas. mas obviamente que ambos devem trocar o óleo ali a cada 60 mil quilômetros o óleo de câmbio, apesar da Ford não recomendar. E no caso desse AWD, de qualquer AWD, o óleo também da caixa de transferência que fica aqui embaixo e do diferencial que fica lá atrás também. Então tem que trocar, além do óleo da caixa de câmbio, também o óleo da caixa de transferência e do diferencial. É o que eu recomendo ali. Bom, basicamente é isso. É um motor muito, muito robusto. Ele acorda mais em médias e altas rotações. De baixo ele é um pouco mais manso, mas inerente à litragem mais baixa que ele tem mesmo. A direção dele é totalmente elétrica. Esse já foi feito o recall. Teve recall para a caixa de direção do Ford Fusion, de segunda geração, tanto o 2.5 quanto o 3.0 V6. Ele usa faróis projetores para luz baixa e o farol normal de lente complexa para luz alta. Diferentemente da Edge de mesma época, que ela só tinha o projetor que fazia as duas funções. No Fusion tinha uma outra parábola com a lente complexa só para o farol de luz alta. E também tem projetor aqui nos faróis auxiliares de neblina. Bom pessoal, a gente está aqui no pilote do Fusion V6 2012 que já foi meu sonho de consumo, eu falei para vocês. eu estou tendo a oportunidade de gravar com esse carro aqui. Esse carro aqui usa a plataforma CD4, originária da Mazda, quando ela pertence ao grupo Ford. É uma plataforma voltada a carros americanos, sem um esmero ali no refinamento dinâmico, mas que tem que ser confortável e seguro para atender os testes dos institutos de segurança do governo norte-americano, que são obrigatórios para o carro ser homologado. Esse carro aqui é um carro que é limitado a 180 km por hora. Por ser um carro de volume, já chegou a vender diversas gerações, mais de 300 mil carros ao ano. Então é um carro de volume e tendo um seguro, um limite de velocidade baixo, ele se enquadra em uma categoria de seguro mais barata, que ajuda a baratear o carro. que sendo um carro de volume lá. Aqui no Brasil, a gente vendia em todas as gerações, de 2006 até o 2019, vendeu mais ou menos 100 mil unidades. E isso nos Estados Unidos era coisa de quatro meses eles vendiam. Então o volume lá era muito grande. Isso ajuda a baratear o custo para se ter o carro, consequentemente se reflete muito em vendas. E um carro de volume desse, certamente, é algo muito significativo. Então esse é um dos motivos de ele ter esse limitador a 180. No G3 passou a 195, mas ainda assim é um limitador. Tem algum porquê? É porque é do seguro. Ah, porque é do seguro. Não, mas de aumentar esses 15 por hora. Não, desconheço. Sinceramente desconheço. Já que a caixa é a mesma. É a mesma. É a mesma. E a caixa frita, então assim, ela tem... Tanto que o 3.5 Sport vem com a caixa Aizinho, mais robusta do que esse 6F35 do que o G2 e G3. Que pouco lindo, velho. Nossa! Que delícia, cara. É nesse momento que a questão do consumo ela deixa de ter impacto. Você esquece totalmente ela. E a sua satisfação só vem no rosto depois que você chega no seu destino. Passa a não ter preço. O legal do V6 é isso que o G3 já não tem mais. Pelo menos aqui no Brasil. Lá fora teve o 2.7 Sport, mas que nunca veio aqui para o Brasil. Esse carro aqui ele é um carro que... É um carro americano, então ele é um carro em alta... Eu já peguei estrada com ele. Em altas velocidades ele tem um 180. Ele... Exato. Exato. Ele é um carro que tem um bom isolamento acústico de 80 km por hora você ouve muito pouco tem três borragens de vedação. É um carro bastante confortável com uma suspensão macia que privilegia o conforto. Ele é muito parecido com o Hyundai Azira de primeira geração que eu já gravei para o canal que o Toyota Camry na questão dinâmica dele. É uma direção não tão direta assim mas muito confortável. Que te faz chegar no seu destino sem nenhuma dor. Eu não gosto do play dele, não sei se você... É, é isso é. É o seu igual a dois? Não, o G3 é melhor. Mas é dessa época, viu, cara? O Azira dessa época eu tinha frio ruim. O Camry dessa época eu tinha frio ruim também. É inerente à época mesmo. Eu achei que ia por outro peso. O Azira novo já freia melhor. O Omega da época ela freava ruim também. O único da geração antiga que freia bem que o cara vê é o Passado CC lá de 2011. Sim, sim. Ele já foi a barca turma. Mas era um carro esportivo. Esportivo, né? Era obrigação dele frear bem mesmo. O cara vai pagar mais então tem que frear bem. O Passado CC ele já tem freios da geração posterior. Geração contemporânea. Então aqui vai lá tinha um fio de um G3 ou o Azira, o Univo Azira. Nesse ponto. E dinamicamente também é um carro um pouco mais duro com uma dinâmica melhor. Mas era a proposta dele. O carro sem limita a droga que dava 250 km por hora. Cara, 250 de máximo. É igual o G3 sem limita a droga. 250 de máximo. Esse aqui fala o que chega, né? 242, não sei. Bom, muito confortável. Ele usa rodas 17 com o perfil 50. É um carro muito confortável, cara. Que delícia. O Cambys aqui tá com remap. Ele tá mais esperto que o normal. Tá bem ágil mesmo. Ele não tá com aqueles leves tranquinhas do 6F35. Tá bem prazeroso se dirigir esse carro aqui. Tá com o tema aqui do Mercury Million. Que é o mesmo carro, só que da Mercury. Uma divisão um pouquinho mais luxuosa. O Mercury fica abaixo do Lincoln e acima da Ford. Ficava, né? Tem um consumo instantâneo que ele colocou aqui. E algumas coisinhas que ele consegue colocar no Ford Scam. Dá pra mudar as cores também. E eu acredito que deva ter o tema do Lincoln também. Também tem. Que é do MKZ. Isso. É que eu achei ele mais sem graça me lembrava o Windows 95. Na verdade é. Porque o Windows C é a mesma coisa em 95. Aí eu acabei optando por esse daqui mesmo. Legal. Mas quanto tempo que você tem ele, chefe? 4 anos vai fazer agora em setembro. Teve algum gasto que você lembra de cor pra falar de custos de manutenção? Cara, assim, a bomba de combustível eu tive que trocar quando eu peguei ele, né? que eu acho que eu... Não sei, né? Reza a lenda que quando você anda com combustível muito baixo você queima a bomba, né? E ele... Ele veio com uma dificuldade pra ligar, né? Era difícil ligar esse carro e aí eu fiz o teste pelo manômetro, né? Tive que trocar a bomba e foi bem salgada. Foi mais de 3 mil reais a bomba desse carro. Cara, você sabe voltar, gente? Sim, sim, sim. Ah, pode falar aí que a gente já volta. Tá bom, fica a sua direita aqui. E aí a bomba dele foi um pouquinho caro. Mas de resto, assim, o único problema que eu vejo assim, desse do G3 eu não sei te falar eu sei desse aqui a suspensão dele é uma suspensão muito confortável, né? Tem 3 braços em cada lado e como tudo que vem pro Brasil não é adaptado a suspensão dele não aguenta andar nesse solo. Você pode fazer o que você quiser então a suspensão dele eu já fiz inteira. Não, é tropicalizado. Não. A altura é a mesma, é baixo. Igual G3, baixo. Eu tive que fazer a suspensão inteira dele mas é normal também eu esperava pode vir pegar essa direita. ó, um totózinho ele já eu não tô avisando muito o que ele faz só filma ali um pouquinho o blizz aceso aquela luzinha no retrovisor por gentileza aqui no retrovisor isso sempre passa um carro do lado e ela acende isso daqui manteve nos G3 nos Titanium, né? É, acendeu no AWD e depois no FWD 2015 em dia eu vou entrar aqui? Por favor Tá isso daí auxilia bastante você sabe quando eu peguei ele não sabia eu descobri na prática pra que ele servia entendi quando der direita ele senta direita na próxima o seu é o seu é no botão já não aqui no botão elétrico a partir do 13 todos a luzinha como é que eu mudo a luzinha? aqui acho que é igual o seu, né? legal não, o meu é na tela mesmo legal e a 15 liga o controle de instalação você entendeu lá não? não, a gente tem que segurar é legal ele muda a cor aqui desse LED de todas as luzes sim, todas as luzes dos pés também lá de trás legal tem acho que 5 cores azul escuro, rosa, amarelo interessante dá uma diferenciada sim, sim fica igual o seu aí também sim, sim bem parecido ele trava no norte eu acho que é o 2017 que eles me deram uma melhoradinha exatamente tava assim? tava, tava tá vendo? aqui tá vendo a paleta de cores o original não tem isso ah, legal você customizou é esse tema da Lincoln o que vem com essa possibilidade ele fica com o preto esverdeado também, né? legal 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 pode dar o pé se quiser o que você quiser o que você quiser que desão, cara nossa tá bem, né? legal pra caralho meu Deus do céu aqui é depois do remap e é um remap estágio 2 que tem eu fiz primeiro estágio 1 depois ele teve uma atualização que ele me deu de graça quando você pagou no remap de câmbio? cara, na época eu fui acho que mil reais legal, bem, bem, bem justo sim, sim, sim pode ir, tem rodar o asfalto é bem esquisito é tem seguro nele? tem, tem o seguro desde que peguei o seguro dele vem baixando eu nunca tive sinistro graças a Deus então hoje o seguro é bem barato legal preço de mil e mil e seiscentos do segmento é dos mais baratos sim mas eu acho que entra naquilo que você falou por causa da limitação de velocidade eu não sabia disso interessante, cara não só seguro mas a manutenção perante os outros sedãs grandes sim, é tem que saber cuidar, né que eu troquei todos os fluidos dele desde motor, caixa de transferência diferencial, câmbio então não vai me dar problema justamente porque eu gosto de dar uns acelerando isso aqui nem na nem na Ford eu consegui arrumar esse joguinho legal, né fazer isso da hora da hora pra caramba o seu botãozinho aqui também não, né não, é na na torreleta legal e por que você foi pro G3 e não pegou isso aqui então ah, cara eu tinha um Focus, né e eu sinceramente não fui porque eu conheci uma pessoa da Automatica lá, especificamente ah, sei, sei, sei e eu dei uma brochada por causa de câmbio caixa de transferência caixa de direção e a TBI aliás, eu não falei vou falar aqui no vídeo que eu esqueci de falar alguns problemas que ele tem caixa de direção a TBI é borboleta dá pau pra caramba e além o meu não tem é, mas é comum e a questão de caixa de transferência que eu falei que você não troca o óleo virar graxa diferencial sim, sim e o óleo de cruz a transferência dele o óleo que vem no original é péssimo péssimo por isso tem o bugio original que veio no G3 que veio no G3 que passou aqui é mais difícil não exatamente não é qualquer um que troca entanto que o óleo da Motu pra essa caixa de transferência além de ser 200 reais o litro o grau de fulgor dele é 240 graus caramba é exato se você olha lá no rótulo é 240 graus esse daqui da Motocross acho que é 110 120 e é uma região que esquenta muito demais ele tá em sempre o diferencial é mais frio mas aqui é quente pra caramba o diferencial dá menos pau mas esse que você falou é bastante interessante porque tá trabalhando sempre a caixa de transferência mesmo que não esteja utilizando as rotas traseiras ele tá girando eu fiz um teste eu não tenho um vídeo disso mas dois Aziras iguais 3.3 2.4.5 ambos com motoristas não estarão rigorosamente iguais e a gente colocou um passageiro Azira também tem as 1.650 kg a gente colocou um passageiro em um e o outro não e depois invertemos esse passageiro foi pro outro o que aconteceu você pega um carro de V6 3.3 de 1.650 kg com 255 kv a gente imagina que vai dar diferença claro mas um passageiro só algo pouco significante ele abriu muito cara muito mais do que eu imagino o que não tinha passageiro o que não tinha passageiro a gente inverteu e aí o resultado também se inverteu esse como passageiro passou a tomar muito do outro caramba a gente acha que o peso potência do exatamente e aí qual que é lógico é um passageiro de 80 kg o que explica e muito a diferença de performance do FW na caixa de 3 vezes pesa 80 kg mais ou menos o conjunto pesa 80 kg é isso que eu ia falar o conjunto tração dianteira o que explica uma diferença de performance que é natural a física eu acho que no máximo esse aqui sai da frente por conta da traça vai dar o pulo porque ele sai com as quatro juntas e depois o seu passa antes do 100 kg o V6 tração dianteira já está passando já está passando se você colocar esse AWD e um FWD mesma coisa FWD depois pula é lógico que vai ter menos peso puxando ao menos as leis da física ainda funcionam aqui no Brasil cara alguma coisa tem que funcionar o centro eu achei que era o ótimo é difícil ver é o centro ótimo é da da acima do centro ela sim é o seria competente com isso aqui exatamente apesar de não ter vindo o V6 aqui por exemplo mas lá fora tinha o V6 também impressões da suspensão ele é um pouco mais mole que o G3 quando a gente freia ele afunda um pouquinho mais mas é inerente a proposta o G3 era um carro global era o Mondeo então era o Mondeo que virou Fusion então ele bebe de uma fonte um pouco diferente bom pessoal e esse foi o Ford Fusion V6 ano 2012 agradeço muito ao dono que está aqui pela oportunidade de gravar com ele as impressões que ele passou as informações úteis que ele passou se vocês tiverem alguma dúvida crítica ou sugestão pode passar embaixo dúvidas eu passo para ele se ele souber ele responde é isso aí muito obrigado se você gostou curta e se inscreva valeu e aí 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 e aí